A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válido também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hazy, que ajudou com mais um vídeo. E hoje o assunto são RPGs, meu estilo de gênero de jogo favorito. Um tempinho atrás eu trouxe um vídeo falando das coisas que eu mais gosto de ver nos RPGs, coisas que fazem um RPG ser excelente. E RPG com esses elementos, ou todos aqueles elementos que eu falei, são jogos geralmente grandiosos e muito bem feitos. Mas hoje vamos andar um pouco contra a malé. Hoje vamos falar aqui das coisas que eu mais odeio nos jogos de RPG. Lembrando que as coisas que eu vou falar aqui não necessariamente tornam o jogo específico ruim. Mas são alguns pontos ali que me irritam quando eu jogo alguns RPGs. Nem todos possuem esses elementos, mas são coisas que realmente irritam bastante. Vocês vão ver aqui e talvez vocês concordem comigo. Se tiver alguma coisa aqui que eu deixei de mencionar, você pode deixar aqui nos comentários também. Falando aí as coisas que você também não gosta muito em alguns RPGs, ok? Então antes de eu começar o vídeo, eu peço para você deixar seu like rapidinho aqui embaixo. Se inscrever no canal se não é inscrito. E vamos lá falar desses RPGs que eu amo tanto, mas tem coisas que realmente enritam. A primeira coisa para mim que irrita bastante nos RPGs são a linearidade e repetição. RPG é conhecido por você ter um pouco mais de liberdade. Não necessariamente um jogo de RPG precisa ser mundo aberto, claro que não. Mas ter opções, ter coisas extras para você fazer, caminhos diferentes a seguir, sidequests, etc. São coisas muito boas e essenciais nos RPGs, obviamente. E linearidade é uma coisa que incomoda. Tem jogos que são lineares, mas tem jogos que não sabem ser lineares. Como por exemplo Final Fantasy XIII, né? Eu acho que é o maior exemplo e um dos mais conhecidos aqui. Que basicamente é andar por corredores e lutar com bichos toda e toda e toda hora. E isso incomoda bastante. Então, jogos que são lineares e também jogos que se repetem muito. Você anda, parece que você está no mesmo lugar sempre. Parece que você vai sempre enfrentar basicamente os mesmos inimigos. Cara, é muito chato. Infelizmente estraga muito a experiência em alguns jogos. Então, isso daí é o primeiro ponto que abre a nossa lista. O segundo ponto aqui, ele geralmente é mais voltado para os RPGs japoneses, tá? Mas também nos ocidentais acontece. Que são membros da sua equipe que abandonam durante a história por algum motivo. Geralmente nos RPGs japoneses, né? Que tem grupos de páreo que são geralmente grandes, né? Então você, além de ter o seu personagem, você tem outras pessoas que andam junto com você e batalham junto com você. Entretanto, por algum raio de motivo, acontece alguma coisa na história. Como por exemplo Final Fantasy VII, né? E às vezes você até joga com aquele personagem sempre fixo na sua equipe. E por algum motivo ele tem que partir. Acontece isso também no Persona 5, que é um jogo recente. E irrita, cara. Porque às vezes você gosta do personagem. Às vezes você deixa o personagem sempre fixo ali, batalhando com você. E você não sabe, né? Vai acontecer alguma coisa na história que aquele personagem vai embora. Algumas acontecem dele voltar. Outras eles vão simplesmente embora pra sempre. Você nunca mais pode jogar com aquele personagem na sua equipe. E isso, cara, dá uma tristeza, uma aperta no coração. A gente entende que é pra poder compor a narrativa. Mas ainda assim, cara. É uma coisa que irrita lá no fundo do core. Ainda mais se a despedida daquele personagem é dolorosa, cara. Isso aí é pior ainda. Próximo aqui são os puzzles. Eu já não sou um grande fã de puzzles. Mas jogos de RPGs que gostam de misturar puzzles demorados em determinadas dungeons. Cara, é um pé no saco. Não necessariamente que o jogo não se deve ter puzzles. Muitos jogos sabem aproveitar, sabem fazer puzzles bons. E sem ser muitos repetitivos. Mas tem jogos que parece que colocam aquele puzzle apenas pra poder aumentar o tempo do jogo. Pra poder enrolar as vezes pra chegar no final. Aqueles puzzles maçantes, demorados, complicados. Cara, são coisas bem chatinhas. E eu particularmente não sou muito fã desses puzzles demorados. Ainda mais nos RPGs que você quer avançar na história. Você quer saber o que vai acontecer. Você tem que ficar preso em malditos puzzles. Então isso irrita pra caramba. E merece estar aqui nessa lista. Esse está relacionado a dificuldade. E são RPGs obviamente muito fáceis. Eu entendo os jogos que você coloca a dificuldade pra você escolher. Fácil, médio, difícil. Você escolheu fácil? Tudo bem. Ele vai ser fácil porque você quis. Entretanto existem jogos aí. Que apresentam apenas um simples nível de dificuldade. E as vezes esse nível de dificuldade não tem uma curvatura muito boa. Ou as vezes ele começa mais ou menos ali. E depois fica muito fácil. Ou as vezes simplesmente ele é muito fácil do começo ao fim. Um exemplo recente poderia ser o Ni No Kuni 2, por exemplo. Que inclusive agora teve o patch de tanto que a galera falou. Pra aumentar um pouco a dificuldade do jogo. Eu não ligo muito se você não coloca, por exemplo, os inimigos fáceis no jogo. Mas pelo menos os chefes. Colocam os chefes aí que façam você passar mal. Pelo menos pra você ter que upar um pouquinho, sabe? Pra você poder enfrentar o chefe. Mas tem jogos que realmente não sabem dosar. As vezes colocam realmente uma dificuldade muito abaixo do esperado. E isso incomoda. Principalmente jogadores que buscam por uma dificuldade maior. Então uma dificuldade muito baixa num RPG. É uma coisa que incomoda. E eu particularmente acho muito chato. E uma coisa também que me incomoda. Ainda bem que não é todo o RPG que tem isso. É a falta de fast travel. Eu sei. Tem RPGs aí que o mapa é, por exemplo, é todo interligadinho. Você tem atalhos, né? Por exemplo, pode ser o próprio Dark Souls. Embora ele tenha também um fast travel, né? Tem jogos que não tem fast travel. Então você tem que andar muito pra voltar pra um lugar que você quer. As vezes só desbloqueando lá na frente. Como por exemplo, seriam os veículos voadores. No caso dos RPGs japoneses. Aí sim você consegue chegar rápido nos lugares que você quer. Mas cara, de início você não ter aquele fast travel incomoda bastante. Um jogo que é grande e incomoda muito a falta de fast travel. É o The Witcher 1, por exemplo. Que ele é um jogo extremamente grande. E você precisa ir e voltar muitas vezes. E a falta de fast travel deixa o jogo super maçante. Me incomodava muito aquilo. Então, fast travel dependendo ainda mais do tamanho do mapa e do game. Realmente faz muita falta. E eu fico incomodado quando não tem isso. E uma das coisas de todos os tempos que mais me incomoda. E que está presente em RPGs que estão na minha lista de RPGs favoritos. Que são batalhas e encontros randômicos. O que eu quero dizer com isso? Você está andando, passeando no maldito mapa. E de repente, pá, aparece uma tela ali de batalha. E você parte para a luta com o inimigo. Cara, isso é chato demais. Ainda bem que os RPGs hoje, principalmente nos japoneses. Que 99% dos casos isso é exclusivo de RPGs japoneses, né. Hoje eles estão mudando um pouco essa fórmula. E estão colocando inimigos ali que você pode inclusive desviar ou fugir. Ao invés de você simplesmente estar andando. E dar aquele pop-up de batalha do nada, cara. E dá muita rabia, porque às vezes acontece com uma frequência. Às vezes falta dois passos para você chegar para a porta ali. Para a próxima parte da dungeon. E vai lá mais batalha. Às vezes você já está forte. E você tem que lutar ou ficar fugindo do inimigo. Em Pokémon tinha aquela parte da caverna lá. Que tinha um monte de zubate, velho. Eu comprava um milhão de repel, de repelentes. Para poder passar aquela parte que era muito chata. Era muito encontro. Os encontros ainda eram mais intensos ali naquela parte. Que incomodavam para cacete. Eu acho que isso aqui é o Master ali. Que me irrita bastante nos RPGs japoneses. E isso não quer dizer que eu odeio esses jogos, né. Final Fantasy VI, por exemplo. É um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Pokémon é um jogo que me marcou muito. Que eu gosto para caramba de paixão. Isso não estraga a experiência do jogo. Mas incomoda, irrita. E eu particularmente odeio demais encontros randômicos. Do nada no mapa. E bem, eu escolhi também aqui. Algumas coisinhas que não pesam tanto. E que eu não chego a odiar. Mas são pequenas coisas aí que alguns RPGs cometem. E eles pecam um pouquinho nos jogos. O primeiro é o tempo de jogo. Tem jogos aí que a gente quer ver o tempo de jogo. RPGs são jogos geralmente longos. Então eu gosto de ver o quanto eu passei por aquele jogo. O que eu consegui fazer. Quanto tempo de jogo. Quantas 300 horas eu joguei daquele game. E isso particularmente irrita. Para quem joga no PC. Isso é bom porque Steam conta pelo menos. Mas para quem joga nos consoles. Você não tem esse contador. Então você está exclusivamente preso ali. A programação do jogo te dar essa informação. E muitos jogos não te dão. Por exemplo seria Zelda Breath of the Wild. Que embora ele não seja totalmente um RPG. Ele não mostra ali o meu tempo de jogo. Eu queria ver ali com exatidão o quanto tempo eu joguei. Então é muito ruimzinho isso. E eu gosto de ver o meu tempo de jogo nos RPGs. Outra coisa que é uma coisa que eu não odeio. Eu particularmente até gosto. Mas eu coloquei nessa lista porque. É uma coisa mais consenso popular. Podemos dizer assim. É uma coisa que muita gente odeia. E eu gosto. Que é o grind. Basicamente grind. É você ficar matando e repetindo processos. Matando inimigo. Matando inimigo. Repetindo processos. Para poder pegar algum item. Ou par de level. Tem jogos que pesam bastante nesse grind. As vezes você tem que ficar fazendo esse processo de repetição. Toda hora. Farmando toda hora. Para poder conseguir chegar no seu objetivo. Isso pode irritar muita gente. Mas eu basicamente cresci muito com jogos de grind. E eu gostei de grind. Então eu acabei gostando. Pelo fato de eu ter crescido com RPGs que grindam bastante. Um RPG recente aí. Que tem bastante grind. Que eu poderia dar de exemplo. É o próprio Monster Hunter World. Que você basicamente. Tem que matar os mesmos monstros diversas vezes. Afim de conseguir aquela armadura específica que você quer. Ou um item específico que você quer. Isso aí. Afasta muita gente de alguns jogos. E eu particularmente gosto. Mas eu coloquei nessa lista. Nessa parte extra. Exatamente porque tem muita gente que odeia. E o último pontinho aqui. São as cutscenes. Jogos de RPGs. Principalmente japonês. É mais cutscenes do que gameplay em alguns casos. Embora elas sejam interessantes. As vezes você não pode pular. Então isso irrita. As vezes você está na segunda gameplay. Não pode pular. Ou simplesmente pelo fato de que você. Vai enfrentar um chefe. Abre uma cutscene ali para o chefe. Aí você vai e luta com ele. Só que você morre. E volta no último save point. Aí você tem que assistir a merda da cutscene de novo. Cara. E você não pode pular. Isso realmente irrita profundamente. Então eu coloquei ele aqui. Como uma espécie de imensão honrosa. Que é uma coisa que incomoda bastante. Ainda mais se você está pé da vida. Já morrendo 300 vezes para aquele chefe. E tem que assistir a merda da cutscene dele. Que você chega a decorar em alguns momentos. Porque você não pode pular. E bem. Essa daqui é a lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo. Não se esqueça. Comentem aí. As coisas que vocês mais odeiam nos RPGs. E eu fico por aqui. Esse é o nosso vídeo. Grande abraço. E fui! Fui! E...